Meu nome é Cristina Helena Bruno, eu sou docente aqui do Departamento de Medicina, sou farmacêutica bioquímica e estou há dois anos aqui no departamento. A minha pesquisa se iniciou pela minha experiência prévia no hospital universitário, antes do meu ingresso aqui como docente efetivo aqui do Departamento de Medicina, onde eu percebi que havia vários casos de tuberculose aqui no município de São Carlos e muitas vezes eles estavam associados a outras doenças também, como o HIV, como o AIDS. Fui pesquisar, fui ver como é que era a frequência, a prevalência, a incidência dessa doença aqui no município e pude perceber que ela era bastante alta ainda. Apesar de a gente ter índices de IDH, índices de DINI, PISA bons, a gente ainda tem uma certa dificuldade de controlar a tuberculose. Diante desses dados que eu coletei, eu resolvi escrever um projeto junto com dois alunos da medicina, o Leonardo e a Natália, que na época eram do segundo ano. Sobre o tratamento, por que se tem bastante casos de tuberculose, é sinal que o tratamento não está sendo efetivo. Então, os pacientes provavelmente não estavam aderindo ao tratamento. A gente sabe que isso se deve ao fato do tratamento ser bastante longo, ele é de no mínimo seis meses e caso o paciente abandone o tratamento, ele passa a ser de dois anos, porque a bactéria, no caso é uma micobactéria, ela se torna resistente com bastante facilidade. Então, a gente delineou o projeto para a gente poder investigar quais eram os motivos desse abandono do tratamento e se ele estava relacionado só ao contexto familiar, socioeconômico do paciente ou se ele estava também relacionado aos serviços de saúde ao qual ele está vinculado. Porque o tratamento da tuberculose é feito dentro do serviço de saúde, ele é um tratamento diretamente observado. O paciente tem que ir lá até o serviço de saúde para tomar o medicamento na frente de uma enfermeira ou técnico de enfermagem, que é para ter certeza que ele tomou o medicamento. Tem que ser dado aos efeitos colaterais que ele causa, então, os pacientes às vezes têm muita dificuldade de dar continuidade ao tratamento. Para a gente conseguir definir o que era, tentar buscar quais eram os motivos do abandono e da baixa adesão do paciente ao tratamento, nós elaboramos, com base já na literatura, dois instrumentos contendo questões específicas para o serviço de saúde e para o paciente. Então, com base nas respostas, a gente consegue avaliar aonde está o problema. Ao mesmo tempo, a gente identificou quais eram os pacientes que não estavam aderindo ao tratamento e a gente fez a busca ativa desses pacientes, ou seja, nós fomos atrás desses pacientes quando a gente aplicou os instrumentos de avaliação e a gente tentou trazê-los de volta ao serviço de saúde para a continuidade do tratamento. E não se pode esquecer que, para cada paciente que não é tratado, ele pode contaminar por volta de 15 pessoas por ano. Então, a gente tem um problema bastante sério. Esse projeto, a gente já finalizou uma parte desse projeto, a gente já conseguiu que alguns pacientes retornassem ao trabalho, ao tratamento. E a gente vai dar continuidade ainda. A gente tem, assim, a ideia de buscar os pacientes que estão entre o segundo e o terceiro mês de tratamento para avaliar como que eles estão se sentindo, se eles estão, assim, motivados a continuar o tratamento. E caso a gente perceba que eles não estão tão motivados, a gente tentar reforçar a importância desse tratamento chegar até o final. Então, a gente quer agora abranger um número maior de pacientes. E aí